E aí, eu tô aqui na Bife Boutique, nosso apoiador aí do canal Rango, o pessoal que manda as carnes lá pra gente fazer as receitas. E dá uma olhada aqui atrás, eles vão fazer uma noite de hambúrguer aqui, eu vim conhecer a loja hoje, tem muita coisa legal, eles estão reformulando o site. Se o que eu vi aqui hoje foi no site, gente, é pra arrebentar, os caras tem muita ideia boa, tem coisa que eu só vi aqui, não vi em outra boutique, em outro açougue. Vou até mostrar um pouquinho pra vocês, não só dos hambúrgueres que a gente vai comer por aqui, mas o que eles têm de opção aí, o negócio tá muito legal. E olha, quem que chegou aqui pra fazer o hambúrguer pra rapaziada? Perrone, Sandro Binsano. E aí, Perrone, vai sair o que aí? Hambúrguer. Acabou a brincadeira aqui na Bife Boutique, muito maneiro, o Perrone mandando os mesmos hambúrgueres aí. É isso aí galera, vai acompanhando aí, Sandro Binsano, Microsubrevivência, Canal Ramos, vamos juntos, valeu! E eu tô chegando hoje no Bixiga, bairro tradicional italiano aqui de São Paulo, mas eu não vim comer massa, nem conheci as cantinas. A gente vai colar no Espaço 13, fazer a barba e tomar vários drinks, várias cervejas. Vem comigo pra vocês conhecerem como é que funciona isso aqui. Vem comigo pra vocês conhecerem como é que funciona isso aqui. Vem comigo pra vocês conhecerem como é que funciona isso aqui. É isso aí, barba feita, meu mano, Fabrício aqui. Valeu, brother, valeu você, Mano. Barba feita, tatuagem, cerveja, barba, drink. Vem pro Espaço 13, rua 13 de maio, 798. Vale bem a pena galera, um abraço.